Fia sem Rodeforte, tudo dito? Ah, esquecemos dos gringos. Tem dois gringos no nosso grupo lá também. O Manito, venezuelano. O Manito, venezuelano. E o Júlio, paraguaio. O cara joga também, hein? O cara joga também. Os caras jogam forte, joga bem também. O Manito joga pra caralho. O venezuelaninho joga muito. Acho que o que mais joga é o venezuelaninho. Montar um clã, pô. A quantidade de gente que tem. Já é um clã. Não, eu tenho um clã. Quero aqui, ó. Quero gente aqui, ó. Só que assim, esse grupo do WhatsApp, esse grupo do WhatsApp, eu montei ele. Tá, vai. Tipo, tem vários clãs misturados lá. Fala aí. Entendi. Eu não exijo que os caras entrem no meu clã, entendeu? Ó, tem um que desceu, hein? O que não eu falo? Quem quiser... Derrubei um lá embaixo. O que não eu falo pros caras? Quem quiser entrar, por opção, entra, entendeu? Tem vários entrando agora. Porque a gente sempre tá jogando junto agora, né? O que eu falei? O grupo que eu montei do WhatsApp é de vários clãs misturados. Eu não vou ficar exigindo que os caras entrem, né? Mas quem achar que deve entrar, porque a gente tá jogando junto faz tempo. Que nem eu, o Luquinha, o... O Luquinha já entrou pro clã. Só falta colocar tag. O Fernandes já entrou também, ó. Já colocou tag. Então a gente tá com um grupo bom já. Um grupinho forte já, mano. O... Tabacão não vai entrar porque ele já tem um clã dele igual o meu. E o cara é gente boa, humilde, tá ligado? Participa da minha... Com nós. E... Joga com nós. E também não fica chamando ninguém, exigindo que ninguém entre no clã dele. Entendeu? E eu também não chamo ninguém do clã dele pro meu. Porque eu sei que ele tem o clã dele faz tempo. E o cara é gente boa, mano. Joga junto com nós. Porque os caras ficam querendo fazer inimizade, né? Entre clãs. Sai fora. É, é. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, é. Tem que jogar todo mundo junto. É uma da hora. Misturados. Ah, tem o lagado também. Esqueci de falar do lagado, da BRX. Ah, o dedo... O dedo... O dedo é um cuzão. O dedo da BR... O dedo da BR... O dedo da BRX vai... Acho que vai vir também pro... Pro meu clã. O lagado vem também. Vai... Tá meio... Aqui, ó. O Ernak só não vem porque é... É, bote. O Ernak só não vem porque é... Vendido. Os caras lá deu dois passes pra ele. Aí ele fala que não vai entrar no meu clã porque... O cara do clã dele lá deu o passe de... Passe pra ele. Opa, dropou aí. Dropou um aí. Eu vi, eu vi, meu irmão. Tá atrás, né? Tem dois, tem dois, tem dois. De dentro da casa? Eu acho que tá por aqui. É negativo. Correu, correu, correu pra baixo. Comigo. Vai morrer. Não foi esse aí. Mais um, mais um, mais um, mais um. PQD. Tem mais um. Mais um. Opa, dropou. Saiu na trap. E mais um ainda. Usou regresso. Cadê o bonito? Regresso. Certeza que é regresso. Acho que ele dropou. Vamos pegar o Ellie que nós pega ele. Só de Ellie pra pegar esse cara. Porque acho que ele... Ele voltou no ar. Ele voltou no ar. Ele voltou no ar. É, ele voltou no ar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Dropou pra vocês aí, ó. Vocês viram ele? Tá desse lado aqui não. Tá aqui. Depois de novo, ele voltou lá pra trás. É, ele vai usar a regresso de novo. Eu vou pegar ele aqui. Pegou a tag e voltou pra lá. Subiu. Subiu, subiu, tiroleza. Subiu, subiu. Tá em cima. Tô vendo ele. Lá direito. Tô vendo. Tá aqui comigo. Deixa eu ir lá. Tô com ele aqui. Dropou. Dropou, tô com ele. Dropou de novo. Usou o aéreo de novo. Voltou de novo. Quebrei colete. Voltou aí de novo. Dropou. Cima de vocês. Qual o lado? Quebrei colete desse viado. Enquanto eu regresso, que eu não tenho casa. Só de foda aí, mano. Usou. Aqui. Caindo lá na direita. Lá na esquerda. Boa, moleque. Caiu na minha treta. Esse moleque tem vários regressos. Caiu na minha treta. Correndo lá pro fundo, Lau. Claro, mano. O cara não cai. Lá na primeira tag que nós derrubou. Usou. 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 Nossa, esse cara tá fé, hein, Matias. É louco, mano. Fala com ele aí, ó. Jogou muito, hein, Matias. Porra. Vai fechar? Não tá muito longe. Ah, eu joguei o L fora. Tava zoado também. Eu joguei o L fora pra tentar pegar ele, mano. Você viu o regresso, o cara sabe usar, dá um trabalho, hein. Você viu uma squad inteira atrás do cara, o cara dando baile. Esquecemos de plataforma, esquecemos do jogo todo. Esquecemos. Esquecemos de L e de droga. É, nós só ficamos aqui. Esquecemos a porra. Ficamos brincando aqui. Agora a gente vai encontrar as squad tudo maquinada. É. Divertido. Ah, mas pelo menos eu não tava matando o bote, né. E a squadra desses caras não era fraca não, hein, mano. Isso é. A squadra desses caras não era fraca não. Se não deu tempo de já voltarem, né. Pode ser. Porque é que ele rola todo lá. É, certeza que ele chamou. Certeza. Ó, os stand-off já abriram. Tem um lá no fundo do stand-off, lá que tá fechado ainda. E tem um L na nossa direção vindo aqui. Pode ter, L. Ó, até hoje, Punk, eu só quiquei dois caras do grupo lá. Sabe aqueles caras metidos, arrogantes, que acham que jogam melhor que os outros? Que acham que é a última bolacha do pacote? Que acham melhor que os outros? Que jogam sozinho? Enquanto nós três tá na cal, o cara tá aproveitando e ruteando sozinho, tá ligado? Mas na hora que morre, abre a cal, na hora. Ai, ai, morri. É. Peraí. Fora ali atrás. Puxa a Ártica aqui, ó. Ih. Tá ruim. Estourou o Helio. Um entrou na igreja, dois entrou na igreja. Igreja, igreja. Tem dois igreja, só peguei a visão, só e voltei. Vou pegar a costinha. Quebrou a coletinha. Morreu aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, aqui comigo. Quebrou a coletinha. Tem mais um, derrubou eu. Tem mais dois ali em cima do morro. Cuidado, cuidado. Ataque aéreo em vocês. Em cima, estão em cima. Não dá pra te levantar não, né? Não. Só se jogar. Ninja, ninja, tá comigo. Ninja, tá comigo. Ninja, tá comigo. Correu pra vocês. Alguém me levanta, alguém me levanta. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Vem. Ah. Já roda a tag. 45 segundos. Opa. Tem um. Caralho, tem outro squad. Que é a grupa, hein? Otário. Costa de vocês tem. Isso é mesmo. Nada tem, mano. Costa tem. Marca. Mantenha o grupamento, mantém o grupamento. Na casinha amarela. Olha lá, direção torre. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Ótimo. Na janela não tá. Não, ele já tá, tá. Na janela, do lado direito passou. Tá no lado esquerdo. E agora? Vou finalizar logo. E o gás, velho. Vocês vão ter que sair daí. Será que tem alguém? Vocês vão ter que sair daí. Olha o gás. Não tem mais ninguém aí. Vocês tem carro? Tem, passa aqui, ó. Nós podemos chegar aqui. Eu vou tentar cair num L. Eu vou tentar cair num L. Eu vou tentar cair num L. Não, não é que o pé. Faz o teu aí. Que agora pra gente explodir vai ser... Eu vou tentar cair num L e buscar vocês, velho. Show. É médico, vai fazer de boa. Vamos tentar achar um carro por aqui. Dá pra ir a pé, não dá? Acho que dá. Dá certo. Eu vou tentar cair num L. Vamos lá. A gente piorou esse aqui. Oourinho... Onde ele vem... Peguei L. Um L chegou aqui buscando Tag também. Tô andando olhando o costas aqui. Carro na frente. Nem adianta, perde tempo atirando não Nossa, eu não acredito, entrei numa casa aqui e não tem uma arma Não acredito, tá cagado igual eu Nenhum drop Tem um drop aqui vazio Tá merda, safe chegando aqui Derrubaram a granada, tá aqui de longe Eu vou ir pra vocês Tem de 45 a 49, considerando arco e erro Jair Bolsonaro do BR 27 Cê que deu? Cê que deu? O caso do regresso não matou aquela hora. O caso do regresso não matou aquela hora. Ele saiu, ele fugiu. Fugiu. Tá aqui com medo. Tá aqui com medo. Tô sem placa, eu ruxando no mundo. Desnou. Tá na praia. Tá na praia, desnou. Eu tô de L aqui, ó. Tem gente que eu marquei ele, ó. Vem aqui, galera. Pega ele aí. Vamos pegar ele. Vem aqui. Vem aqui, ó. 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 É o cara do regresso não matou aquela hora. Vem aqui, ó. Vem aqui. Não dá como perigo. Agora foi mais rápido. tem dois drops só que dois esse aqui um ele acabou de pegar isso ai eu tô com duas armas de drop pode ir eu vou pegar uma então no drop eu deixei uma gélida de drop não sobrou não tem uma gélida de drop ai opa aqui em cima ué era pra tá aqui velho porque a direção não tem como ele tá pegado em outro lugar não maluco ah tá aqui debaixo da casinha ah lá da torre cuidado lá da torre lá da torre Fernando depois tem com você né faltou mamou boa lá na torre tem ainda eu acho hein marcando vão marcar tag vão marcar tag eles vão tem que vim só cuidado costa ai em cima no morro quebrei colete do mochilinha cuidado costa ai só cai mochilinha não cai cuidado só é 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 ai é mamou é é é é cuidado vou manter o agrupamento não perde o agrupamento pegar minha arma de drop no final da partida pra matar um bot eu acho que tem uns cara lá do outro lado tá lá mesmo é lá onde o Luquinha marcou aqueles cara que morreu do helicóptero é os cara que sobrou do L vai ataque aéreo mas tá longe de nós não tem nada a ver com nós pode ir vamos pegar na faca vamos pegar na faca mantém o agrupamento e vamos pegar na faca vem safe vem safe aqui ó não corre atrás dele não espera fechar e deixa ele vir 40 segundos pra não pegar na faca tá aqui comigo eu vou esperar vocês chegar pra não pegar na faca ó ele tá marcando eu aqui ó atrás da árvore né Mas você viu o que eu falei? Até na faca, se você mantém o agrupamento, na arma o cara se ferra, velho. Com a arma, se ferra. Perdido. Mas você viu se mantém o agrupamento? O cara armado, ninja, tirando, o cara se ferra ainda bem. Esqueci. Estreira.